Vamos fazer uma lata oratório? Isso mesmo! Eu utilizei a tinta spray na lata de sardinha e na latinha de leite. Agora estou grudando com a cola quente, mas sugiro que você utilize a cola de silicone ou a cola instantânea, porque gruda mais. E aí no passo seguinte, utilizando os moldes e a tinta renda da Eliane Tanelli, eu vou fazer esses detalhes aí na peça. Quem se interessou por esses moldes e essa tinta renda, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, para você entrar em contato com ela através do WhatsApp e comprar esses moldes com desconto, utilizando o cupom da Flávia Martins. Não perca mais tempo! Decore as suas latas, caixas, garrafas de forma diferenciada e venda mais! Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!